Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresento a divisão de 6.752 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Nessa divisão, 6.752 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, e isso significa que realizarei a divisão em duas partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 6 é maior que 2, começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 6 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 3 vezes 2 é igual a 6. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, já que 6 menos 6 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7. Formou-se 0, 7. O zero à esquerda eu ignoro, penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 7 sem passar? É claro que 4 vezes 2 é 8, o que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formando-se agora, o número 15, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 15 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 8 vezes 2 passa. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 2 é apenas 14. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 15 menos 14 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí, formando-se agora o número 12. Aí, eu faço o quê? A perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 12 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 2 é igual a 12. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 12 menos 12 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 3.376 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 3.376 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 6.752 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 3.376 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você sempre encontra um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi igual a zero e por esse motivo, dizemos que 6.752 é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 6.752 é um múltiplo de 2. Já que o resto foi zero, a divisão acabou aqui. O quociente exato da divisão de 6.752 por 2 é 3.376. Por exemplo, se você quiser dividir 6.752 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 3.376 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!